Estou na paz de Ilha Bela, no topo do mar Ouvindo um som com a galera, olhando as luzes, vejo longe São Sebastião Trocando ideia e abrindo meu coração Estou na paz, sem paranoia na cabeça O vento fresco, sem faculdade e preocupação Os vagalumes brincando na natureza Vivendo um sonho com muita emoção Estou na paz de Ilha Bela, na paz de Ilha Bela Estou na paz de Ilha Bela, na paz de Ilha Bela Só não quero que chova, o mar me espera Na magia da manhã Ouvindo os pássaros e os galos cantando O corpo leve e a mente sã Como é bom ir à praia, sentir o paraíso te envolver Sobre o luar, balada, riva, até o sol nascer Estou na paz de Ilha Bela, na paz de Ilha Bela Estou na paz de Ilha Bela, na paz de Ilha Bela Só não quero que chova, o mar me espera Na magia da manhã Ouvindo os pássaros e os galos cantando O corpo leve e a mente sã Como é bom ir à praia, sentir o paraíso te envolver Sobre o luar, balada, riva, até o sol nascer Estou na paz de Ilha Bela, na paz de Ilha Bela Estou na paz de Ilha Bela Na paz de Ilha Bela Ilha Bela Existe através da paz de Ilha Bela Mãe de estesa Sim A paz de Ilha Bela Mãe de estes E aí Legenda por Sônia Ruberti